Música Boa noite meus amores, olha quem está aqui comigo Minha cunhada, gente, linda, maravilhosa Isso é uma rara idade, minha gente, sabe o que ia acontecer E eu tenho que registrar esse momento, né, esqueci, não? Olá, boa É quem, Bia? Olá, boa E, gente, ela vai passar aqui, né, para deixar um feliz ano novo Mostra ela aqui o look maravilhoso dela para vocês Espera aí, Bia, solta aí O meu, minha gente, é bem simplesinho Essa blusinha aqui que está já mostrando o sutiã Esse short E a sandália Não tem a sandália A sandália vai ser qualquer uma mesmo E eu vou virar a câmera para mostrar para vocês Depois eu vou mostrar para vocês lá como é que está lá a mesa E vamos lá esperar 2019, né? E assim, gente, tá? Ela está linda, maravilhosa Olha como a sandália Que querida vai ver meus dentes Cadê a menina? Olha para aqui, minha gente Olha a situação da cama Olha a situação Vem, Bia, mostra teu look, Bia Vem Vai, é o primo de Bia Primo de Bia Diego Cadê a Cauã? Dá chão para ti, é a Cauã? Não é nada Bia, vem cá, Bia Você vai mostrar, Bia? Mostra aqui teu look Como é que está teu look Quem foi que botou tua roupa? Vai Foi, tia, foi Foi, tia, tia Ó, Diego, gente Que coisa mais linda de ti Olha para aqui os cachinhos Olha para aí Ele não quer saber mais de nada Só quer andar na bicicleta Cadê os olhos? Olha para aí Que olhos lindos Namorem Que você não pode ter um desse Né, Ego? Olha para ti Olha para ti Manda beijo, Bia Manda beijo Manda beijo Oh, meu Deus Deixa eu ver aqui Cadê o gostoso? Está arrumadinho, sim Está a roupinha dele Vou passar um pimpinho aqui agora No cabelo A blusinha dele Sapatinho A roupa de amor Bermuda E o gostei de mamãe O esposo da minha cunhada E é isso, meus amores Agora a gente vai passar lá em manhã Né, Bia? Manda beijo, Bia Para as meninas felizes 2019 E se inscreve Se inscreve onde, Bia? No canal Meus amores, acabei de chegar em casa E vou mostrar aqui para vocês a mesa agora Como é que está Está certo? Aqui, meus amores Eu fiz feijão Eu fiz feijão Feijão macasa Aqui tem macarronada E no meio dessa macarronada Tem queijo Aqui tem um frango assado Um não, dois, né? Pequenininho Então é por isso que eu vou ter os dois Pequenininho Por isso que eu vou ter os dois Aí ali, meus amores Aí ali, meus amores Tem a fruteirinha Com banana Maracujá Maracujá É... Arf Abacaxi E... Eu esqueci o nome da Cláudia Aí tem minhas tacinhas Minha árvore natal Aí aqui está o bolo, gente Que eu fiz mais Um moranguinho aqui, ó Soltou uma aguinha Porque ele estava no congelador No freezer Né? Aí tem dois guaranazinhas Que essa daqui foi Bia que ganhou de manhã E aqui tem coxinha E é isso Eu não fiz muita coisa, não Porque amanhã vai ter churrasco Vai ter sorvete Então... Economizar, né? Então foi isso, meus amores Simples demais Amei Está maravilhosa E agradeço a Deus por tudo, né? E o pisca-pisca Não podia faltar, né? Aí o toquezinho De Patrícia na área Então é isso, meus amores Olha a roupa de Bia, gente Ela não mostrou naquela hora Mas ela está assim Cadê a percata, Bia? Mostra a sua percata Assim, ó Olha a percata de Bia Está vendo? Até tem para limpar aqui, ó Está vendo, gente? Que linda Olha a calça dela Tem uma listra A blusa dela E o diadema ela já tirou Não sabe, Bia? E o meu sapato Eu botei esse mesmo O mesmo E o short foi esse mesmo Vocês estão vendo O short foi esse Que vocês estão vendo O short foi esse mesmo E a blusa Essa aqui mesmo Então foi isso, meus amores E agora vamos assistir Um pouquinho de TV E esperar o ano novo chegar, né? Em casa Todo mundo junto e amigo Olá, gente E que sejamos sempre abençoados por Deus Não só nós Como todos vocês Todos que fazem parte dessa família Desse canal maravilhoso Que é o canal Que era a família Gomes E agora está a Patrícia Araújo Mas Fala Feliz 2019 Meus amores E ó Um brinde pra vocês E agora a hora de comer, né, Bia? A hora de comer Bia está comendo macarronada Com galeto Aqui tem guaraná Ali tem um pedaço de bolo dela O bolo, minha gente Olha como ficou Maravilhoso Aí aqui está Guaraná que o Mô trouxe O comer de Mô Mô É o comer E é isso, meus amores Feliz 2019 Pra vocês Dá tchau, Bia E até o próximo vídeo Amamos vocês Até o próximo vídeo E tchau, meus amores Amo vocês Amo vocês